Se você pode, vem aí, vamos ficar de pé Vamos começar esse tempo Vamos começar essa frase Oh, oh, oh Sem Jesus você entrou Sem Jesus você marcou No mundo sem verdade Sem solução nada A vida sem Jesus É dura de amargão Oh, oh Seja bem-vindo Boa noite Vamos começar Vamos começar um tempo especial Sem Jesus você entrou Sem Jesus você marcou No mundo sem verdade Sem solução nada A vida sem Jesus É dura de amargão A raça só comenda Roupas invertidas Você é boa, boa, boa Eu cuido sem hora Eu cuido sem dura Eu cuido sem dura Tô cuido sem dura Eu cuido sem idade Eu cuido sem dura É... Vou cá, vem já, meu amor Eu queria receber aqui de vocês, ela que é engenheira química, ela que amorou forma, igual eu pedi, não sei nem pedi, mas ela que vai chamar aqui Giovanna Yokota. Ele é o pai da minha, pai do Heitor, ele é o procurador da justiça, ele é galera, ele já se voltei aqui, pode lutar com a Rogério. Música E o outro convidado que nós teríamos aqui hoje, é o atleta para o Olímpico Daniel Dias, mas ele infeliz. Música 10 para 6 Música Música Ai, os olhos sobre o mesmo tempo todo dia, tudo pra vez Música Hoje a morte do meu ego, tá fazendo aniversário, será que eu vou chegar, chegar ao fim de mais uma validade, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, é que você me vai Música 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 Quero ouvir a tua voz falar o que eu queria, se eu desce pra sim Música 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 E que lutou O Pai De toda ação, pede porque ele vinha Porque ele vinha Porque ele vinha Eu posso crer No ar Porque ele vinha Porque ele vinha E por não há Não há Mas eu venci Eu sei Que a minha vida Está Às mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim E quando Chega A hora Em que A morte Em frente A lei Cante sem medo Sem medo Então Terei Vitória Verei Na glória O meu Jesus Que vivo Eu Esmarco O que ele Vive Posso Eu No ar Porque Ele Eu Me Meu Ele Ele Que Ele 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 Minha vida Nesta As mãos Do meu Jesus Que vivo está Porque ele vive Porque ele vive Posso crer No ar Que vivo Que vivo Mas eu Pensei Pensei Que a minha vida Está Tras mãos Do meu Jesus Que vivo está De novo o coração Cante mais eu pensei Mas eu pensei E eu pensei Que a minha vida Está Nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Glória a Deus Gente Mãe Dentro Domingo Aners 現 Mãe Você